Mesmo um policial para andar armado sem estar de serviço, ele tem que possuir o porte de arma. Já o Anderson nem é policial e nem tem o porte de arma. Por isso, ele foi preso por policiais militares e conduzido ao terceiro DP aqui na cidade de Timor, no estado do Maranhão. Anderson, por que você anda armado, já que você nem é policial e nem tem o porte de arma? Porque eu tenho inimigos. Você tem inimigos? Quer dizer que uma arma, aí você pode se livrar dos inimigos? Pode sim. Você está saindo da prisão, não é um exemplo não. Por que você foi preso a primeira vez? Também porque andava armado? Porque andava armado. Então você só anda armado? A casa caiu. Só anda armado. Os outros querem me matar, eu vou matar, porque eu não morro de graça. Quer dizer, eles virem para cima de você? Eu mato, eu não morri. Já matou alguém? Ainda não. Seria sincero? Seria sincero? Ainda não. Ah não, o teu não aí foi fraco. Já matou ou não matou? Ainda não. Mas foi preciso? Foi preciso, não mato, eu não vou morrer. Andava armado mesmo. Porque as pessoas que me matavam andava desarmado. Então tem a história de o Anderson, que na realidade não nega que anda berrado, anda sempre com arma. Qual é a tua arma? Pistola? Qualquer um tu pega. Qualquer um? É. Tu compra fácil uma arma? Não, rapaz. Olha aí, com facilidade este homem compra uma arma. A história de o Anderson, não é polícia, não tem porte de arma, mas tem inimigos e anda sempre com a arma na lente. E toda a tela da poderosa TV antena. E aí, shhh. E aí, shhh.